O site do Movimento dos Atingidos por Barragens, conhecido como MAB, traz a seguinte notícia publicada no último dia 6 de novembro. Seis anos após o crime de Mariana, 344 famílias ainda aguardam reconstrução das casas destruídas pela lama. Sim, o processo é lento, e no caso em específico é lento até demais. E não é algo para se assustar, mas para se indignar com o tamanho do estrago e descaso que sofrem as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão no dia 5 de novembro de 2015. Enfim, quais os desdobramentos das negociações feitas na Justiça entre as empresas Samarco, Vale, BH Billington e a comunidade atingida de Bento Rodrigues no município de Mariana? Além disso, outros 45 municípios e comunidades como Paracatu de Baixo, Camargos, Águas Claras, Ponte do Gama, também foram atingidas. E os rejeitos chegaram também ao Espírito Santo, no município de Linhares. Quem é a Fundação Renova e como ela atua para cumprir a obrigação de reparar esses danos? O que foi feito até hoje? Isso você acompanha agora no Pirilampo. Bora lá! Naquele dia 5 de novembro de 2015, por volta das 3h30 da tarde, a sirene de alerta de rompimento da barragem no Complexo Industrial de Germano, situado a aproximadamente 6 quilômetros da barragem de Santarém, não tocou. Uma onda de 14 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério arrastou e destruiu grande parte do caminho por onde ela escoou, até chegar no subdistrito de Bento Rodrigues e acabar com a vida local. De acordo com o Ministério Público Federal, os impactos foram ainda maiores do que a destruição do primeiro momento. Quando a lama se deslocou de forma desenfreada, foram 19 pessoas mortas, 41 cidades afetadas em Minas Gerais e Espírito Santo, três reservas indígenas atingidas, Krenak, Tupiniquim e Guarani. Estima-se que mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração foram despejados na vegetação, além da morte da fauna e a contaminação extrema do Rio Doce, que recebeu 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Logo após o crime, não foi feita muita coisa para lidar com esse estrago. Uma das ações da empresa foi a criação da Fundação Renova, uma organização não governamental para reparar danos causados pelo rompimento da barragem. De acordo com o site oficial da Fundação Renova, ela foi fundada em junho de 2016. Entre seus principais objetivos está a reparação do meio ambiente destruído e apoio total aos atingidos. Esses compromissos de reparação são baseados no termo de transação e ajustamento de conduta, o TAC. O documento é voltado principalmente para a recuperação do Rio Doce e bacias afluentes e foi assinado por diversas entidades como o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e o ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Também são citados dentro desse termo eixos de reparação e apoio, como pessoas e comunidades, terra e água, reconstrução e infraestrutura. Diferente disso, até este momento, nada de efetivo foi realmente feito. Como mostrou a reportagem de capa do jornal Lampião em 2018, em sua edição de número 32, a pergunta que ainda permanece sem respostas é A reportagem trouxe uma linha do tempo sobre as negociações dos atingidos com as empresas. Também tratou dos prazos de indenizações que ocorreriam já no ano de 2019. Mas o foco principal da reportagem é a identidade e memória afetiva de Bento Rodrigues. Em depoimentos, como o de Mauro Marcos, mecânico residente no município de Mariana, fica evidente a perda emocional em relação ao espaço. Ele falou à equipe do jornal Lampião que a reconstrução do novo Bento, A falta da vivência e pertencimento onde estão vivendo, atualmente na sede da cidade Mariana, acarretaram danos físicos e psicológicos. Esse problema também é mostrado na videoreportagem da TV Folha de 2017, no qual moradores relatam incertezas diante da destruição de Bento. A nossa raiz está aqui. A gente sempre vai, mesmo com a vila pronta, a gente sempre vai voltar aqui. Aqui quem tem história vai contar. Lá não, lá vai ser um lugar, vai ser uma moradia, mas sem o sentimento, não tem história. Todo mundo vai lá, fica lá, mas eu não tenho coragem não. Eu acho que se eu for, não aguento ver. Não quis mais voltar de jeito nenhum. Porque eu fico imaginando assim, se eu chegar lá, não vou ver nada, eu vou... A gente é triste, né? Aí vai ser pior. E assim, o que todos perguntam é... Até quando o Rio Doce, atingido pelos rejeitos da barragem, vai sofrer as consequências desse crime? Segundo uma pesquisa divulgada pela própria Renova, até 2030. Mas não totalmente. Apenas cerca de 61% das águas do rio estarão limpas. Um impacto ambiental gigante. Todos os anos, a empresa Vale divulga um documento chamado Relatório Sustentabilidade. Em contraponto, a Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas por Barragens, movimento criado em 2009, que reúne sindicatos, ONGs e movimentos sociais, divulga o relatório da insustentabilidade da Vale. O documento aponta as falhas da empresa em relação ao meio ambiente e as comunidades de modo geral, durante suas atividades de mineração. O capítulo 2 do relatório de 2021 enfatiza o rastro de destruição causado pelo rompimento da barragem. Apesar da Vale dizer que observa todos os perigos e riscos em suas atividades, o relatório em sustentabilidade afirma que a empresa Vale se omite nas reparações. Abra aspas. Seus efeitos e consequências são devastadoras. Permanecerão por um bom tempo e os danos não só não têm sido reparados ou compensados, como vem se multiplicando e potencializando com os próprios processos de reparação que produz novos danos. Até quando o município de Mariana também sofrerá? Depois de cinco anos do crime, todas as categorias de atingidos foram reconhecidas por um novo sistema indenizatório. Agora, pescadores, empresários, trabalhadores informais e outros setores também se incluem na condição de atingidos. Até quando os veículos de comunicação vão publicar a mesma pauta no dia 5 de novembro? Rompimento da barragem de Fundão em Mariana completa 12 meses. Pessoas que viram seu passado ser levado por um tsunami de rejeitos ainda sofrem com a tragédia e lutam para serem indenizados, diz a manchete do El País. Em 2017, o estado de Minas traz como matéria indenização para todas as vítimas da tragédia de Mariana ainda é uma missão difícil. O assunto se repete em 2018. Três anos após a tragédia de Mariana, sentir-se em casa novamente ainda é sonho de atingidos, traz matéria do G1. Foi quando, em 2019, ouvimos falar que as coisas estavam andando. Quatro anos após a tragédia em Mariana, primeiras casas são construídas no Novo Bento Rodrigues, dizia o jornal Hoje em Dia. Mas, em 2020, a Agência Brasil mostra que as promessas não se cumpriram. Tragédia de Mariana faz cinco anos e população ainda aguarda reparações. Em 2021, o estado de Minas tem como título de uma matéria Seis anos após a tragédia de Mariana, reparação ainda enfrenta obstáculos. Crimes ambientais como esse parecem ser eventos muito recentes no Brasil. Mas isso não é verdade. Podemos listar o incêndio da Vila Socorro em Cubatão, em São Paulo, em 1984, que ocasionou o vazamento de 700 mil litros de gasolina, deixando 93 mortos em um incêndio. Outro evento foi o vazamento de Césio-137, em 1987, em Goiânia, quando uma máquina de raio-x contaminou toda a cidade com material radioativo. Até hoje, Goiânia tem rastros desse acidente pela contaminação da água e do ar. E, pelo que vemos, quem fica sem uma resposta são os atingidos. Hoje, as obras permanecem em andamento. Ao todo, são esperadas 205 casas no novo distrito de Bento, que está sendo construído a 16 quilômetros de onde a lama passou, e 81 casas no novo Paracato de Baixo. Além disso, os moradores que optaram por não morar nos distritos tiveram a opção da construção de imóveis em outros locais de Mariana. Judicialmente, a Renova tinha até 27 de fevereiro de 2021 para terminar as obras e entregar as novas moradas aos atingidos, com multa de 1 milhão por dia de atraso. Mas já estamos em janeiro de 2022. E mesmo em Mariana, se ouve falar que os atingidos tiveram foi sorte. Existe quem diga que agora eles podem escolher a casa que querem, a mansão, com tudo incluso e do jeitinho que cada um optar. Mas essas pessoas esquecem o sofrimento de ser obrigado a sair de sua casa, de ver suas sendas diminuírem, de perder familiares e vizinhos, e ainda ter que ouvir esse tipo de coisa. Nada paga. E nós seguimos mais uma edição do Jornal Lampião, questionando, até quando? Eu sou Alexander Chechel. E eu sou Mariana Ferreira. E esse foi o segundo episódio do Pirilampo, uma série de vídeo-ensaios produzidos pela equipe de Som e Vídeo da 38ª edição do Jornal Lampião. E você também pode ouvir o Pirilampo no Spotify. Música 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 Música